Aqui, apresenta a todo mundo aí, o pessoal já conhece, pra quem não conhece E só uma microfone Aqui na guitarra, Jorge G No baixo, Paulo Bidepol Na bateria, Denis Animal E eu, Rukabiri Cães Vazios, Rockabiri, Punk Punk, Falei da Mãe Isso aí, né? Então vamos lá, vamos lá aí, manda a bala Faça de horror, uma música nova da banda Abertura 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 Jogar, pere, solnitados para a festa jogou Todos são talvez aqui batidätátoras de contrajador Tcą-se com desespero anulató pra se pegar Jogar, pere, solnitadão para melhorar o local A festa rola, feita de loucura, de milhares envolvendo Chupadas e mudidas, uma varinha agindo sempre ardendo E sai do dinheiro, tem condições que me tem que saber É justo ganharestro mundo guardando o pedecer A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL